Olá, amados e amadas, tudo bem? Hoje o vídeo é da campanha 16, ó, que chegou, caixinha pequena. Aqui é um creme de pentear da linha Tecnix, ele é o Hydra Balance, a Hydra Balance, ok? Esse aqui é da Necler Skin, máscara para tirar, remover cravos. Esse aqui é o perfuminho da Corris, o Cedro. É tudo encomenda, tá, gente? Então eu não posso abrir. Esse daqui, ó, 300 quilômetros, é, 300 quilômetros, o verdinho, e o 300 quilômetros, o vermelhinho. Tá vendo? Muito bom, né? Pede também a Colônia Amor e Amora, a Frescor da Lima, e Flor de Cerejeira. Você acredita que a minha cliente, ela pede isso para borrifar na casa? Ela dá cheirinho na casa? Ela compra para isso, não é nem para usar. Diz ela que ela usa no, para borrifar, coloca no borrifador e dá cheirinho na casa. Olha que chique. Esse aqui é um céreo, um para os pés. Aqui é da linha Elkis, da linha da Corês. E também, aqui é o limpeza, removedura de cravos. São dois, então, ó, tá? Ó, são dois, ok? Com poucas coisas, gente, tá? Porque, como eu falei para vocês, eu não estou trabalhando mais com loja, né? Só porta a porta. E eu só fiz pedido, porque a campanha que vem eu vou pedir um pouquinho mais, porque vai ter uns lançamentos, né? Que é dessa máscara aqui, da campanha, chegou no catálogo da 17, esse é o 18. Mas da campanha 17 eu vou ter um pedidinho a mais, bem melhor. E o catálogo da campanha 18 é esse aqui, ó. E quem saiu na capa da 18 foi a Luciana Niklebski, gerente de setor. Olha que bonita ela. Que bom, né? Saiu na capa, muito bonita. Convite especial, indique ganho. Deixa eu ver o que vai... Ó, você pode conquistar esses prêmios. E da Corês, que chegou também, tá? Olha que lindo esse kit. Olha isso, que lindo. Bom. Bom, pessoal, foram essas minhas comprinhas só. Na campanha 17 eu vou pedir os lançamentos, que é a máscara de sírios, o lançamento. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa teu gostei, se inscreve no meu canal. E beijos e tchau, tchau.